José Serafim de Araújo se apresentou na delegacia de homicídios e disse que é inocente em relação à morte da namorada, Sara Jaqueline Araújo, de 17 anos O jovem de 23 anos, natural do Rio Grande do Norte, afirmou ao delegado que o tiro que matou a namorada foi acidental Mas a polícia garante que José é o autor do crime Ele agora disse que escutou ela puxando o gatilho da arma enquanto ele estava no banheiro e ele veio, quando ele veio tentou tomar a arma dela e a arma disparou Também é mentira porque foi provado que não tinha nenhuma característica de disparo secundário ou seja, região de tatuagem, esfumaçamento ou mina de Hoffman O coordenador da delegacia de homicídios disse ainda que José tentou mudar a cena do crime deixando a arma em cima da cama, com o objetivo de transparecer que Sara estava brincando de roleta russa Ele foi pego pelo excesso de zelo que ele quis ter Tentou alinhar o estojo no tambor com o cano, deixando um único projédio O que começou a acabar com ele Depois, o repouso que foi feito do corpo da moça onde tinha o depósito de sangue em diferentes locais E aí a gente verifica todos os passos dele José será investigado também sobre outros possíveis crimes já que ele sempre aparece com armas de fogo de grosso calibre E nós estamos também investigando porque ele aparece em várias cenas em fotografias com armas diferentes Então, nós já estamos investigando outras modalidades de crime que eu não posso falar agora porque ainda estamos investigando Provavelmente vai ter desentranhamento de peça e abertura de novos inquéritos policiais Em entrevista à repórter Sayuri Sato, o pai da vítima se emociona ao lembrar da filha e pede justiça O senhor tem medo que esse caso fique impune? Tenho, com certeza Quantos e quantos outros já não ficaram impune? Eu peço às autoridades que vejam isso com mais atenção Que não deixe esse caso ficar impune não Porque é uma vida Foi uma vida que ele seifou 17 anos Uma vida pela frente Foi uma vida que ele se afirma 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 Foi uma vida que ele se afirma